E pedimos desculpa, tivemos que mudar o disco da máquina, estamos a ver calvas. O resultado é incerto nesta altura devido a todas as disputas que já ocorreram neste mapa. Primeiro, os stuns não deixavam cringe e on down e agora há situaçói em que o Dartnail vão via-arma do adversário. De qualquer forma, as duas equipas como têm sido hábito neste torneio a jogarem muito defensivamente, no river, não correram qualquer tipo de riscos. Temos outra vez Lorenzo, Nuno, relvas, relvas têm boom nas costas. Finalmente Bolesai, Bolesai que está de sniper. Vamos ver o que é que Bolesai vai fazer com a sniper. Bolesai, que essa merda. Quer achar também o adversário para o colega da equipa que se coloca à frente mesmo no instante a ter. Bolesai tenta arranjar uma posição melhor. Vamos ver. Uma posição desconhecida para amar a parte dos jogadores. Bolesai, Bolesai, vai rápido para a janela da base. Diz, diz. Vai rápido para a janela, vai para a janela da base. Neste momento Nuno a capitanear a equipa e parece que temos alguém a avançar. Temos Lorenzo no lado adversário e Bolesai começa a tirar cabeças. E agora é relance de boom. Parece que tem completo controle do mapa. E é Nuno quem vem com vários kills. Nuno deixa down, volta a levantar. Ou seja, falta um do equipa adversária. Vamos ouvir com o Nuno. Quanto é que isto está mesmo? E aqui o final... Vamos ver a cara dos adversários. Que exagero. A expressão na cara da Art Niles diz tudo. De ilusão. Vamos ver. Perderam 3-2 anteriormente os daquilo que se colocou os VISA. Claro que quem pode se recuperar e este também é o osso dos VISA. Sabe muito, sabe muito. E aí, por cima de Galvez. Já tem burro daquilo... Já estão dois, já estão dois. Pode tentar avançar. Primeiro tiro de um falhado. Alguma atrapalhação. Ainda ninguém pegou nos snipers. Apenas Bum do lado dos The Killers. Que estão loucas neste malpovo. O que é que eu te disse? É isso! O Galvez deixa uma adversariedade. Mas tu tens alguma coisa, Bolsaia? Não. E a apanhar a sangue muito bem. Já não tenho Bum! Já não tenho Bum! Não sei se foi possível ouvir, Bolsaia diz que já não houve. Vou avançar para mim! Vou avançar para mim! Ponto, pronto, pronto! Estava só pronto se atrasasse. Mas está lá, está lá! Estava só pronto! Olé! Olé! Veio acabar todos os kills do Larense. Onde é que está o Lago? Para dar a curta de último adversário encontrou. Espera, aguenta, aguenta! Diz bons tiros e acabou. Estou com mais uma Ronda. E aí está, é o final, foram 4-0 na nossa divisa da River. Já voltamos com o próximo mapa.